Bom dia, boa tarde, boa noite, quem está vendo o canal aí, Tubarão, não é que Londrina, aí o canal aí, mas se inscrevendo aí embaixo, aperte o dedão aí, deixa seu like aí no canal e ajuda nós aí, hoje eu vou falar sobre o Londrina Sport Club, perdeu ontem de 4 a 2 do São Pedro, o que está acontecendo com o Tubarão, o que está acontecendo com o Tubarão, Então, dá para saber, o jogador está com mal vontade, não sei, ou é fácil, é tudo pode ser, então, Tubarão é nóis, Tubarão, né que Londrina, vamos falar isso aí para vocês aí, vai se inscrevendo no canal embaixo aí, vermelho aí, se inscreve, ativa a notificação para você receber meu vídeo aí, beleza, é nóis aí, aí ó, toda cor do Tubarão aí, azul e branco, é nóis, azul e celeste, um abraço aí para o Falão de Azul e a torcida organizada, do Londrina Sport Club, a torcida que vai todos aos jogos envolvendo, é nóis, Tubarão, dá-lhe, 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 ó, Tubarão é nóis, se inscreve aí, deixa seu comentário, ajuda a crescer esse canal aí, ó, vamos chegar bastante inscritos nesse canal aí, ó, se inscreve no canal, E eu tenho um terror com o Podíaca e a Argentina, a bater de frente a Zica, quem não é Spartina? TUBARÃO É NOIS TUBARÃO É NOIS TUBARÃO É NOIS TUBARÃO É NOIS